Está aqui ao meu lado o senador Flecha Ribeiro do PSDB do Pará. Senador, a sessão foi suspensa essa primeira parte aí da sessão na manhã dessa sexta-feira devido ao tumulto no debate político. Qual a avaliação que o senhor faz? Eu lastimo. Eu lastimo que nós estamos vivenciando um momento de extrema gravidade para o nosso país. E o Senado Federal hoje, ele está atuando como um júri. Os senadores são juízes, apesar de ser um julgamento político, mas é um julgamento. Então, o que nós estamos assistindo e o Brasil inteiro nos assiste é uma atitude. impensada, inaceitável, daqueles que são minoria hoje e que querem tumultuar o processo de julgamento. Então, está provado, está claro que o pequeno grupo do PT, do PCdoB e do PSOL, que apoiam ainda, eu já vou chamar de ex-presidente, porque o meu voto é declarado. Meu voto é de princípio, é a favor do Brasil. E não há como manter a presidente Dilma à frente do governo. Ela não tem a menor condição de governar. Então, o que eles estão demonstrando à nação brasileira é aquilo que eles fazem e fazem bem desde a criação do partido. Votaram contra o Brasil quando votaram contra a Constituição, não assinaram a Constituição, votaram contra o Plano Real, votaram contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje, nós sabemos porque eles foram contra, porque eles, quando chegassem ao poder, como chegaram, não queriam ter freios nem limites. Queriam fazer as práticas que fizeram e levar o Brasil a essa situação de crise, que é a maior, que penaliza todos os brasileiros. Então, eu acho que o presidente da sessão de julgamento, o ministro Lewandowski, que é o presidente do Supremo, ele está presidindo com todo critério, todo cuidado, mas ele tem que ter pulso firme, porque o PT vai tumultuar todo o tempo.